A Câmara de Vereadores abriu as portas para a visita da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raul Pila. O envolvimento da escola com o legislativo é importante, mas são os alunos que mais ganham em uma visita como essa. Assim explica o vereador Nelson Ossery, do Podemos. Em especial os alunos que estão tendo essa oportunidade de conhecer a Câmara Municipal de Campinas e mais do que isso, conhecer o vereador. Muitos não sabem qual a função do vereador, que um vereador faz. E às vezes, pelo fato de ter essa imagem de político vereador, eles acreditam que sejam pessoas de difícil acesso, que você não consegue ter a oportunidade de apresentar uma demanda. Então eles acabam ficando longe da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Os alunos foram levados a conhecer os espaços da Câmara Municipal de Campinas, mas curiosidade também fez parte da visita. Quando que eles são eleitos, os vereadores são eleitos, quais foram os planos para eles fazerem na cidade que representam? A visita dos alunos faz parte de um projeto, como explica a professora do ensino integral. Nós da Escola Raupila, dentro das necessidades dos alunos, o ano passado com o cenário da eleição, que foi muito evidente para eles, surgiram muitas curiosidades. E nós decidimos que esse ano nós desenvolveríamos com eles um projeto que se chama Vamos Falar de Política. Esse projeto visa formar os alunos desde já, para que eles entendam um pouquinho o que é a política, como ela funciona e como ela afeta a vida de todos os cidadãos, inclusive eles, que são pequenos, para que eles possam entender também quais são os direitos deles, quais são os deveres deles. O parlamentar incluiu informações sobre seu trabalho de prevenção às drogas. E hoje eles vão conhecer todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, mesmo antes da política, que é na área de prevenção às drogas, junto com o padre Haroldo Rã, mostrar para eles as ferramentas que existem hoje para estar longe das drogas, sabendo que os fatores de risco hoje, infelizmente, predominam. Todos são de uma escola, numa região próxima de um ponto de tráfico de drogas. E eles sabem muito bem que a tentação é grande, porque o tráfico oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar, mas eles têm que aprender a dizer não, saber enfrentar os obstáculos da vida. E quem sabe, até saia um vereador, uma vereadora, do quadro de alunos que hoje veio conhecer a Câmara Municipal. É que eu queria ser um corredor, né, porque eu já ganhei várias maratoninhas. Aí depois, aí quando eu ganhei, eu falei para minha mãe que o meu sonho é ser um corredor. E vereador eu nunca pensei em ser, mas eu posso tentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.